Eu quero fazer um breve comentário sobre o tema da depressão. Porque hoje em nosso programa de rádio, às sete horas da manhã, chegou-nos um pedido de uma família por seus dois adolescentes com depressão severa. Esse é um tema que nós nem sempre conseguimos tratar devidamente. E muitas vezes, eu vou usar a palavra aqui bem forte, a nossa ignorância aumenta o peso dos que sofrem. Eu era completamente ignorante sobre este assunto. Totalmente ignorante sobre este assunto. Quando eu comecei a pregar aqui, há perto de 20 anos, num culto eu fiz uma oração, cujo conteúdo eu não sei o que eu disse. Mas chegando ali, quase onde está o irmão pastor João ali, alguém me bateu as costas. Eu olhei. Era o nosso irmão psiquiatra, Edson Lannes. E ele só disse, Israel, a depressão é uma doença. Eu não sei o que eu disse, que suscitou no irmão Edson Lannes aquele comentário. Mas certamente eu disse alguma bobagem. Certamente eu continuei repercutindo, vou repetir a expressão aqui, visões ignorantes. Graças a essa palavra afetuosa, de advertência dele, eu fui estudar o assunto. Aí preguei aqui uma série de mensagens sobre esse assunto. Até depois publiquei um livro chamado Diante da Depressão, que está esgotado. E a partir daí eu pude ajudar pessoas. Mas ainda hoje, nós que dizemos que vivemos na era das luzes, do conhecimento, o que é uma grande, infelizmente, inverdade, há pessoas, sobretudo dentro de nossas igrejas, espero que nenhuma aqui, nesse caso, que estando em depressão, ouvem dedos em riste no seu nariz, que precisa repreender na sua vida a obra de Satanás. Eu nunca vi ninguém repreender um problema oftalmológico, ou um problema ortopédico. Mas quando é psicológico ou psiquiátrico, há pessoas que querem repreender. Como se aquela enfermidade fosse um tipo de castigo, ou fosse uma brecha, para usar um termo também empregado, que ela deu para que Satanás dominasse a sua vida. Há muitas pessoas que pensam assim. Por essa razão, inclusive, há muitas pessoas que sofrendo de depressão, não o dizem. E nem sequer procuram ajuda, para não terem sobre si, não só a enfermidade, mas o peso da culpa. Nós precisamos, todos nós aqui, espero que não haja nenhuma aqui nessa categoria, deixar de ser, desculpe de novo a palavra, ignorantes. E entender, que assim como os nossos músculos, seja do braço, da perna, ou do coração, adoecem, a nossa mente também pode adoecer. E quando a nossa mente adoece, as consequências são maiores. Porque a mente que comanda o resto da vida, está enferma. Vai comandar de modo errado. Precisamos, então, quando alguém de nossa família tem esse problema, ou mesmo nós ficamos enfermos, de nosso aparelho psíquico, reconhecer, que são situações, que podem acontecer, a qualquer pessoa, crente ou não crente, fiel a Deus ou não, leitor da Bíblia ou não, a qualquer pessoa. muito possivelmente, porque não havia época de diagnóstico, aconteceu com o maior profeta de todos os tempos, Elias. Aconteceu com o maior pregador batista de todos os tempos, Charles Haddon Spurgeon, que durante toda a sua vida sofreu de depressão. Aconteceu com um gênio da política, Abraham Lincoln. pode vir para mim, nunca tive essa dificuldade, mas posso vir a ter, com qualquer um de nós. O que precisamos de sabedoria, para nós ou alguém de nossa família, tendo essa enfermidade, buscar ajuda, em quem nos possa ajudar. e persistir no tratamento, seja ele psicoterápico ou medicamentoso, para que nós consigamos superar, vencer, conviver, aprender a seguir com, em grau maior ou menor, porque são coisas, situações, dificuldades, que podem vir para todos. Que Deus nos ajude a nunca ser alguém que ponha uma carga sobre os outros. Já basta a sua dor. Vamos agregar mais uma. O seu peso já é quase que encarregável. Vamos colocar mais um saco de pedra sobre esse caminhão, que já é sobre as suas costas. Que Deus nos ajude a sermos sempre instrumentos de graça, não de desgraça. Infelizmente, volta e meia, nós temos que ajudar pessoas duplamente feridas por sua enfermidade e pelas palavras de morte que ouvem de seus irmãos em Cristo e até mesmo de líderes das suas igrejas. Repito, por ignorância e maldade. Toda a clareza eu quero dizer isso aos irmãos e pedir que ele nos dê a sabedoria para lidar com esse assunto, seja esse assunto nosso, de alguém de nossa família, de algum conhecido, porque quem está em depressão não tem culpa, vamos usar a expressão popular, de estar em depressão. Deve ser tal pessoa recebida com afeto, misericórdia, dedicação e amor. . . . Obrigado.